Quem achou o Apocalipse capítulo 2 a partir do versículo 1 diz amém A palavra do Senhor diz assim Escreve ao anjo da igreja de Éfeso Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas Que anda no meio dos sete castiçais de ouro Conheço as tuas obras Teu trabalho Tua paciência E que não pode sofrer os maus E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são E tu os achaste mentirosos E sofreste Tens paciência Trabalhaste pelo meu nome E não te cansaste Tenho porém contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te pois de onde caíste E arrepende-te E pratica as primeiras obras Quando não Brevemente a ti virei Tirarei do seu lugar o teu castiçal Se não te arrependeres Se não te arrependeres Tens porém isto Que odeias as obras dos nicolaitas As quais eu também odeio Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Amém Nós vamos repetir Versículo 3 E o versículo 4 Eu gostaria de no som de 3 Se os irmãos dissessem bem forte Versículo 3 Em seguida o versículo 4 1, 2, 3 Amém Pode-se assentar, irmãos Em nome de Jesus Nós vamos Meditar agora na palavra do Senhor Irmãos, essa carta Que é escrita na igreja de Éfeso Ela contém uma verdade explícita Que ela serve para nós nos dias de hoje Na verdade, se você for olhar Todas as sete cartas Por mais que alguns digam Que cada carta representa uma dispensação Da igreja Outros dizem que as cartas são Ou serviram tanto para o passado Como no presente Servirá no futuro para a igreja A verdade é que se nós formos observar O que está na carta Tanto de Éfeso como de Esmirna E nas demais cartas Tudo que está ali é útil para nós Hoje, nos dias de hoje Nos dias atuais Em cada carta você vai identificar Uma realidade presente Nos dias de hoje na igreja E na carta de Éfeso não é diferente A carta que é escrita ao anjo da igreja Que está em Éfeso Ela começa descrevendo No versículo de número 2 As obras, os trabalhos O labor daquela igreja Ela começa destacando Que é uma igreja que trabalha Em prol do nome do Senhor Ela começa destacando Que esta é uma igreja que tem E coloca à prova Aqueles que se dizem apóstolos Mas que na verdade não são São mentirosos Essa é uma igreja que tem Tanto trabalho como labor Como disposição em trabalhar Para a obra É uma igreja que tem O filtro daquilo que é verdadeiro E essas características Vão sendo Enumeradas aqui Através do Espírito de Deus Que manda com que João Escreva essa carta E o destinatário é o anjo da igreja Que está em Éfeso Se a gente observar Do versículo 2 Ao versículo 3 Que nós lemos Parece que está tudo bem Com essa igreja Parece que essa igreja É uma igreja exemplar É uma igreja sem falha É uma igreja que caminha bem E que agrada a Deus Em tudo naquilo que ela faz Porque começa dizendo Conheço o seu trabalho Conheço as tuas obras Quem está falando aqui É o Espírito de Deus E ele está dizendo Eu sei que você trabalha Em prol do meu nome Eu conheço as tuas obras Eu sei do teu labor Eu quero abrir um parênteses Já nessa introdução Para dizer algo aqui Para alguém Se você pensa Que aquilo que você tem feito Para Deus Tem passado em branco E que Deus não está vendo Pode ficar tranquilo Os olhos de Deus Eles estão sobre a sua vida E os olhos de Deus Contemplam Cada obra que você executa Para ele Na obra dele E eu posso dizer E afirmar A maior recompensa Não virá do homem A maior recompensa Vem Daquele que é dono E supremo Sobre todas as coisas Daquele que habita No mais alto lugar Que é digno De toda honra E de toda glória É ele que está dizendo Para nós Eu conheço as tuas obras Eu sei do seu trabalho Os meus olhos Estão sobre você E te contemplam Durante todo o tempo Porém No versículo 4 A Bíblia vai dizer E ele vai dizer Tenho porém Contra ti Que deixaste O primeiro amor Essa igreja Que até o versículo 3 É uma igreja Que demonstra Bom trabalho Labor Luta Sofre pela causa Agora ela é Exposta Em uma falha Que comete Qual? Ela deixou O primeiro amor Essa palavra Deixou Em outra tradução Diz Abandonaste É como se no meio Da caminhada Tivesse ficado Para trás O primeiro amor E eu posso Perguntar aqui Sem sombra de dúvida Você vai lembrar Você tem lembrança De como era O seu primeiro amor Com Deus? Você tem recordação De como era O seu primeiro amor Com Cristo? Quando você Aceitou a Jesus E a sua alma Fervia de desejo Por Deus? Quando você Aceitou a Jesus Levantou a sua mão E a sua alma Ela gritava Ela clamava Por mais da parte De Deus Foi esse primeiro amor Que esse anjo Da igreja deixa Não só ele Toda a igreja Acompanhando o anjo Deixa esse primeiro amor Para trás E o que Deus Colocou no meu coração Para ministrar Nessa noite É exatamente sobre isso Nós precisamos Urgentemente Resgatar De volta O primeiro amor Aquele sentimento Que nos impulsionava Buscar a Deus Independente De quem ia pregar De quem ia cantar De quem ia dirigir O culto Se o culto era de domingo Ou se era o culto da semana Mas a nossa alma Gritava por Deus E dizia Eu quero estar na casa De Deus Adorando ao meu Senhor Porque Ele deu a sua vida Por mim Aleluia Só que com o passar Só que com o passar do tempo Parece que esse amor Vai se esfriando Parece que nós vamos Nos esquecendo Desse primeiro amor E aí vem a advertência Na segunda No capítulo 2 De Apocalipse A carta direcionada A Éfeso Dizendo Você trabalha bem Você faz bem a obra Você executa bem o serviço Mas está faltando a essência Atrás de tudo isso Você até luta Pela causa Você até faz bem O que foi colocado Na sua mão Para fazer Mas cadê o amor Direcionado a isso Aí me veio uma pergunta No meu coração Qual é então A motivação Do nosso serviço O que é Que tem nos motivado A fazer a obra de Deus O que é Que tem nos motivado A estar todos os dias Servindo a Deus Fazendo sua obra Pregando a sua palavra Louvando em seu nome O que é Que tem nos motivado A isso Isso me preocupa Porque Se porventura Estivermos fazendo isso Sem o amor Na obra Na causa Nós estaremos fazendo Com o propósito Errado E é por isso Que o anjo Ou Ele recebe Essa correção aqui Tenho Porém Contra ti Que em algum lugar Atrás Você deixou O seu primeiro amor Qual é o conselho Então diante Desta afirmativa Ele vai dizer Lembra-te Pois De onde Caíste Se arrependa E volta E volta a praticar Sua 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 Essa deve ser A nossa motivação É aqui Que eu identifico Porque Que tem muita gente Que entra culto Sai culto Entra festa Sai festa Entra campanha Sai campanha E a vida da pessoa Estagina Parece que não vai pra frente É porque está buscando Com a motivação errada Mas quando a gente Coloca amor Na nossa busca Pode ser o culto Mais simples O pregador Mais simples O cantor Que erra a letra Aleluia Mas o nosso coração Se alegra Porque nós não estamos aqui Por causa De quem prega De quem canta De quem dirige Não Nós estamos aqui Por causa dele Aleluia A nossa motivação É ele É por amor a ele Aleluia Mas o tempo passa O primeiro amor Vai ficando de lado Aí nós começamos Trocar a motivação A motivação Já não é mais Por amor a ele A motivação agora É porque O pregador é famoso É porque É congresso É festa E aí tem alguns ainda Pastor Ricardo Que diz assim Hoje chega o domingo Domingo Aí diz assim Hoje é dia De ir adorar a Deus Aí eu pergunto Só hoje que é dia? Hoje eu vou dar lugar Por que varão? Porque quem vai pregar Hoje é benção Essa é vai por causa De quem vai pregar Quando a nossa motivação Tinha que ser Hoje eu vou dar lugar Amanhã vou dar lugar Depois vou dar lugar Eu vou com o coração Voltado a ele Pode ser quem lá Que for que vai pregar Eu sei que Cristo Estará lá Eu sei que ele Estará na casa E se ele estiver na casa Tudo pode acontecer Ao meu favor O que nós precisamos fazer É parar de colocar A expectativa no homem Aleluia 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 Quando nós colocamos A nossa expectativa Em Deus Ele jamais vai te decepcionar Se tem alguém Que jamais vai decepcionar Alguém É o nosso Deus Ele não decepciona Oh glória Quando Josafá Estava diante de uma guerra Que iria ser travada Reis se juntaram contra ele Ele vai orar E ele diz Senhor Não há força em nós Contra essa multidão Que vem aí Todavia Eu não vou ficar olhando Para a multidão De gente que vem E nem para os soldados Que eu tenho Os nossos olhos Estarão postos em ti A nossa esperança Está em ti Aleluia Ele está dizendo Eu posso até ter O melhor exército Mas eu sei Que se o Senhor Não estiver comigo Não vai dar certo E a pergunta que fica é Qual é a nossa motivação Em executar a obra Que Deus colocou Nas nossas mãos E o que eu quero pregar Nessa noite é Nós precisamos voltar A sentir paixão por Deus Isso está queimando No meu coração Já tem umas seis semanas Eu nunca busquei a Deus Não vou falar isso Para me engrandecer não Mas eu nunca busquei a Deus Como eu tenho buscado Nessas últimas seis semanas E eu nunca experimentei Coisas extraordinárias De Deus Como eu tenho experimentado Nessas últimas seis semanas A minha esposa Estava com um fluxo De sangue Grande Já fazia mais de 30 dias E não parava Já tinha ido no médico E na quinta-feira Culto de circo de oração Está vendo como a gente Tem que ir por causa de Deus Não é por causa do culto Até porque Culto Quem faz somos nós Então esse negócio De que eu vou para o culto Muda essa frase Fala assim Eu vou hoje Para ofertar a Deus O meu culto Quando a gente Coloca isso em mente As coisas mudam No ambiente Oh glória E na quinta-feira Nós fomos para o circo de oração Num determinado momento Deus usa a irmã Nisse Com a irmã Luciete Dirigente do circo de oração Chama a minha esposa A frente e ora por ela Ela estava fraca já Com fraqueza Até para cuidar do nosso filho Estava difícil Quando foi na sexta-feira Ela já acordou bem Mais disposta Quando foi no sábado Ela acordou e falou assim Amor Acabou o sangramento Aleluia Quem acredita que Jesus ainda cura Quem acredita que Jesus é o mesmo E não mudou Aleluia Então deixa eu abrir um parêntese Nessa mensagem Para dizer para você Eu não sei Qual a motivação Que te trouxe aqui Mas se você veio Por causa dele Se prepara Para levar para casa A tua vitória Teu milagre A providência Porque ele está aqui Aleluia Aleluia Culto de quinta-feira Que para alguns Não tem tanta importância Mas no culto de quinta-feira Jesus estava lá E no culto de quinta-feira Jesus estava curando Oh glória Eu determinei no meu coração Irmãos Que eu não quero ficar vivendo De experiência dos outros E a minha oração Diante de Deus Tem sido Senhor Me permita viver As minhas experiências Com o Senhor Eu não quero pregar E ficar contando testemunho Do que aconteceu Com fulano Com o meu trânsito Não Eu quero contar As minhas experiências Eu quero falar Que o Senhor Tem agido na minha vida Também Para que isso sirva De testemunho Para os demais Está na hora Da gente parar De viver De testemunho Dos outros Está na hora Da gente parar De viver De histórias Daquilo que aconteceu Na vida de outra pessoa Está na hora Está na hora Da gente começar A desfrutar Daquilo que Deus Tem para nós Oh irmão Somos nós Que limitamos A ação de Deus Sobre a nossa vida Deus está disposto O tempo todo A nos ajudar A nos abençoar A curar A libertar A transformar vidas Só que nós Criamos uma barreira Um muro Ao nosso redor Que impede Deus agir E o que Deus Quer de nós Nesses tempos futuros Daqui para frente É que nós Possamos quebrar A barreira Que nós Possamos abrir A porta E dizer Pode entrar Jesus Entra com tudo Que é seu Faz morada Aqui Traz tudo Que tem Aleluia É isso que nós Precisamos Nesses dias Atuais Eu disse Para a nossa filial No Cruzeiro do Sul Que eles Nunca me ouviriam Pregar Tanto Sobre relacionamento Com Deus Como daqui para frente Porque eu sempre ouvi A gente tem que pregar O que vive E se eu estou vivendo isso Eu vou pregar O que eu estou vivendo Mas pastor Conta como foi isso Há seis semanas atrás Eu estava ouvindo Uma mensagem No meu fone de ouvido No trabalho Aquela mensagem Acabou e entrou Um outro vídeo automático De uma outra mensagem E como eu estava No trabalho Eu falei Eu não vou tirar agora Depois eu tiro Não posso mexer no telefone Só que eu comecei A dar atenção A mensagem que entrou E era uma conferência Da santificação Ministrada Pelo pastor Luciano Subirá Três Quase três horas De vídeo Irmãos Aquilo me prendeu De uma tal forma Mas não só me prendeu Aquilo começou A mexer com algo Dentro de mim Porque aquilo Começou a me mostrar Que o lugar Que eu estava Estava longe demais De onde Deus Queria que eu estivesse Aquilo começou A mostrar pra mim Que se eu me dispusesse A buscar mais A entregar mais A fazer mais A abrir mais Meu coração Deus tinha muito Mas eu quero Mas eu quero que essa mensagem Fique enraizada Na sua alma Você pode ser melhor Do que é hoje Amanhã Você hoje Tem que ser melhor Do que foi ontem E a graça De Deus Nos condiciona A isso Nós não podemos Aceitar viver Uma vida Medíocre Para com Deus Onde tudo está bom Deixa eu falar Uma coisa aqui Se sua vida Está tudo bem Se não tem Vento soprando Se não tem Prova batendo A porta Tem alguma coisa Errada Você não está Buscando a Deus Do jeito que Deveria buscar Porque eu aprendi Que quando a prova Vem O vento vem A luta vem É sinal Que a gente está Caminhando direitinho Do jeito que Deus Quer em direção a ele E aí ele vai dizer Ao anjo Tenho porém Contra ti Que deixaste O teu primeiro amor E agora ele diz Traga a memória Onde foi que você Deixou ele para trás O que foi que De repente Fez com que você Perdesse esse primeiro amor Quando eu disse Que nós precisamos Nos apaixonar De novo Por Deus É isso Que tem queimado Dentro da minha alma Porque Deus Me fez lembrar Lembra quando você Se apaixonou A primeira vez Se eu perguntar Aqui irmãos Todos aqui Já tiveram Uma paixão Na vida Quando você está Apaixonado Você acorda Pensando na pessoa Você almoça Pensando na pessoa Você dorme Pensando na pessoa Você vive Pensando na pessoa Você quer estar Perto da pessoa Você deseja Ter aquela pessoa E quando Deus Falou no meu coração Que eu deveria Me apaixonar Por ele novamente Eu entendi Falei Ah Senhor O que o Senhor Está querendo de mim É que eu acorde Pensando em Ti Que eu almoce Pensando em Ti Que eu vá dormir Pensando em Ti Que eu caminhe Pensando em Ti Que a minha vida Seja guiada Com pensamento em Ti É isso Jesus Ele disse É isso mesmo Oh glória Porque não dá Para pensar em Jesus Só na hora do culto Meia hora antes Quando você está correndo Para se arrumar Para ir para o culto Dizendo Eu vou lá adorar a Deus Não Nós temos que acordar E Ele seja o nosso Primeiro pensamento Que ao dormir Ele seja o nosso Primeiro pensamento Que ao caminhar Ele seja o nosso O nosso pensamento Essa atitude De limitar a Deus Ao culto Isso está errado Já foi dito aqui Vou repetir Culto não começa aqui Dezenove horas Culto começa na sua casa Quando você põe o louvor E já vai adorando a Deus Dizendo Hoje eu vou dar O meu melhor para Jesus Ele pode até Não fazer nada por mim Mas eu vou fazer Tudo por Ele Nessa noite Culto é isso Tem gente que culto É receber Culto é entregar Irmão Culto é oferecer Aleluia Oh glória Oh glória Aleluia Isso Vai oferecendo O seu culto a Ele Porque Ele está aqui Para receber Nessa noite De calavassúria Aleluia Mas deixa eu dizer Uma coisa Pastor Qual é a nossa Atitude então? Volta Lembra Pratica as primeiras Obras Ele está dizendo Passa a buscar Como você buscava Antes Passa a me adorar Como você me adorava Antes Passa a cultuar Como você cultuava Antes Oh irmãos Eu lembro do meu Primeiro amor Para com Deus Eu ajoelhava Na cama De madrugada Três horas da manhã Para orar E eu orava 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 E quando eu olhava No relógio Tinha passado Cinco minutos Eu falava Meu Deus do céu Mas a alma Queria Alguém disse Para mim assim Você não precisa Estar em todo culto Não jovem Eu falava assim Não Mas minha alma Quer Eu descobri Nele Algo que eu não consegui Achar no mundo Eu achei na pessoa Desse Jesus Oh glória Toda alegria Todo prazer Tudo aquilo que eu busquei Para preencher meu coração Eu não consegui Mas quando Ele Entrou na minha vida Ele preencheu Por completo Aleluia Aleluia E o convite De Deus Para nós Nessa noite É Buscar a Ele Lembrar Aonde foi Que nós perdemos O primeiro amor E voltar A praticar As primeiras obras Pastor Você não vai falar Dos elementos Teológicos Que estão na casa Não irmãos Eu só quero pegar Esse Perder o primeiro amor Voltar a buscar Como uma base Para que nós possamos Construir o que Deus Quer falar aqui Em Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 12 e 13 O Senhor vai dizer Eu bem sei Os pensamentos Que tenho a respeito De vós Esses pensamentos Não são pensamentos De mal Mas são pensamentos De paz Para vos dar o fim Que vocês esperam Vocês irão Passarão a orar A mim E eu vou ouvir E no versículo 13 Ele diz assim Vocês me buscarão E me acharão Quando me buscar Diz de todo O vosso coração Ele está prometendo Você vai buscar E você vai achar Mas com uma condição É como se Deus Estivesse dizendo Você não vai me achar De qualquer jeito Você não vai me achar De qualquer forma Não Você vai me achar Quando você buscar Com todo O seu coração Pastor O que é buscar De todo o coração? Buscar de todo o coração Irmão É você buscar Com toda a intensidade Possível É você abrir a alma O coração E dizer Senhor Eu te quero Eu preciso do Senhor Tem uma coisa Que faz com que Nós venhamos Perder o primeiro amor Nessa caminhada É o fato De nós Às vezes Alcançarmos aquilo Que a gente sempre Quis em Deus Aí Deus vai lá E concede A gente vai E acaba se esquecendo Do primeiro amor O jovem Aceitou Jesus Passou por todo o processo E agora ele quer ser pregador Está naquele primeiro amor Fervoroso Aí Deus começa A abrir a porta Da pregação E ele esquece de orar Ele esquece de ler Bíblia Ele esquece Que foi Deus Que chamou A irmã Quer tanto louvar a Deus E ser Uma levita E ela Consegue Deus abre a porta E a faz dela Uma levita Mas daqui a pouco Ela já não ora mais Já não ensaia mais O louvor Canta de qualquer jeito E Deus está falando Não, não é assim Que você vai me achar Para me achar Tem que ser com todo o coração Coração voltado É com intensidade Aleluia Buscar de todo o coração É o que o próprio Deus Está dizendo em Jeremias 29,13 Vocês vão buscar E vão me achar Quando vocês me buscarem De todo o coração Deixa eu dizer uma coisa Para você Nós não podemos Irmãos Colocar na mente Achar que É o culto Que vai determinar O quanto de entrega Que eu vou dar Para Deus Não pode ser assim Eu não posso chegar aqui Numa segunda-feira E falar assim Se o pregador For bem Eu entrego tudo Se o pregador Não for tão bem Eu entrego pela metade Eu não posso ir para o culto Dizendo assim Se hoje Deus descer na casa Eu entrego tudo Mas se o culto for Daquele jeito Que dá até sono Eu não entrego nada Quem falou Que a sua entrega Deve ser condicionada Ao culto Não A verdade é o culto Que é condicionado A sua entrega Faz um teste Sai de casa Dizendo Independente de como For lá hoje Eu vou dar tudo Que eu tenho Para Deus Você vai ver Que esse vai ser O seu melhor culto Da sua vida O problema É que a gente Joga a responsabilidade Em quem prega Em quem vai cantar Como se a gente Dependesse disso Para mexer E para a gente Abrir o tesouro E entregar tudo Que tem a Deus E Deus está dizendo Entrega tudo Primeiro que você tem E automaticamente Eu entrego tudo Que eu tenho Para você também Aleluia Aleluia Por que que Para uns O culto foi bom Para outros O culto foi mais ou menos E para outros O culto foi péssimo Você pergunta Para alguém aí Como é que foi o culto Benção Poder de Deus Foi o melhor culto Da minha vida Aí você pergunta Para o outro Que estava no mesmo culto E aí varão Como é que foi o culto Ah Foi mais ou menos Foi normal E para o outro Como é que foi Ah não Gostei da palavra não Culto hoje Estava mais ou menos Isso é querer Dar nota para o culto Mas quem foi Que falou Que crente Tem direito De dar nota Para culto Culto não é Para o crente Culto é para Deus Quem recebe É ele É ele Que tem que dizer Eu estou me agradando Do seu culto Nessa noite De segunda-feira Aleluia É ele Que tem que olhar Para o seu coração E dizer Eu recebi Tua oferta Oh glória Oh glória Aleluia Mas por que Que para um É bom Para o outro É ruim É por causa Da entrega Um entregou Mais O outro Entregou Menos Oh glória Tem gente Que já está Entregando tudo Aqui nessa noite Porque eu já estou Ouvindo choro Língua estranha Glória a Deus Aleluia Tem gente Que já entendeu O que é culto Oh glória Pastor me dá Um exemplo na bíblia Do que que é Entregar tudo Eu dou A bíblia diz Em lucas Capítulo De número Sete Que uma mulher Mateus capítulo 26 Também vai narrar Vamos ficar com Mateus 26 A bíblia diz Que uma mulher Entra na casa Que Jesus está Porque soube Que ele estava lá Já começa Por aqui Ela não vai Até a casa Porque é a casa De alguém importante Ela não vai Até a casa Porque falaram Que vai ter um famoso Lá Ela vai Ela vai Até a casa Levando um alabaço Um vaso de alabaço Com perfume caríssimo Porque ela sabe Que tem alguém lá Que é especial E é digno De receber o perfume Então ela não vai Para levar Para levar para o dono Da casa Ela vai Para levar Para aquele Que está lá Que é o próprio Cristo Jesus E a bíblia diz Que quando chega Ela quebra O gargalo Do vaso E derrama E derrama O perfume Quando aqueles Que estavam ali Ítalo Viram aquilo Está escrito no texto Disseram assim Para que tanto Desperdício Podia ter pegado Vendido Dado aos pobres Aí Deus falou No fundo Do meu coração Essa mulher Deu tudo De mais precioso Que ela tinha A entrega dela Foi sincera Pastor Ricardo Mas para quem Está no ambiente Que acha Que tem direito De julgar A entrega Dos outros Está falando Para que isso Isso é desperdício O que é isso Pastor É aquele irmão Que às vezes Pula Grita Roda Fala mistério E alguém Está dizendo Para que isso Isso é desperdício Não tem necessidade Aí Deus falou No meu coração Para quem não entende O valor da entrega Todo o grande valor Derramado Diante de Deus Ou toda a grande entrega Não passa De um desperdício Mas para quem Valoriza a entrega Como Jesus valorizava Ele disse Deixa ela Ela já entregou Tudo que ela tinha Oh glória Aleluia Aí Deus falou No meu coração Isso é coisa Pastor Cláudio De quem está Acostumado A entregar pouco Ou quem não entrega Nada Porque quem está Acostumado A entregar pouco Toda grande oferta É desperdício Oh glória Aí você senta Do lado de alguém Que está frio Da glória a Deus Ele olha para você De cara feia E fala Ai 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 Para que isso Você não sabe O que Deus fez Na vida desse irmão Desta irmã Você não sabe De onde Deus Tirou ele Ou tirou ela Você não sabe Você não sabe Como está A chama ardendo No coração dela Com desejo De glorificar A Deus Oh aleluia Aleluia Oh glória Oh glória Isso Vai ofertando a ele Tudo que você trouxe Nesta noite Abra o seu tesouro Entrega tudo Para ele Aqui neste lugar Aleluia 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 De calavassúria Por abracandaráia Sério Eu estou sentindo ele Bem pertinho de nós Aqui nesta noite Oh glória E eu estou sentindo Que ele já recebeu A sua entrega Aqui nesta noite Também Aleluia 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 Está sentindo o cheiro Do perfume Está sentindo o cheiro Do perfume Oh glória Porque alguém Está entregando tudo O perfume Já está exalando Na casa Por abracandaráia Sério Aleluia Oh glória Oh glória Nós temos sempre Que entregar o nosso Melhor a ele Pastor me dá um motivo Para eu entregar O meu melhor a Deus Ele já deu o melhor Que ele tinha por você Não é sua casa Não é seu carro Não é nem sua família Foi lá na cruz do calvário João 3,16 Diz Que a intensidade do amor Foi tão grande Que ele pega o único filho E ele entrega por você No seu lugar Só por te amar Aleluia Quando alguém fala para mim Eu não tenho motivo De agradecer a Deus Eu falo mentira Você só não está valorizando o motivo Então me fala qual que é Cristo Cristo Morreu por você Derramou sangue na cruz Pela fé que você depositou nele Você já tem um lugar garantido Na eternidade com ele Oh glória Então se a gente for olhar A gente tem motivo de sobra De agradecer a Deus Por tudo Mas vamos continuar Essa busca que Deus quer Ele fala em Jeremias 29,13 Buscar de todo o coração É buscar com intensidade É buscar com profundidade Lembra de Ezequiel 47 Ele tem uma visão O homem está conduzindo ele Com um cordel de medir na mão Um bordão de medir na mão E fala assim Mediu mil côvados E eu passei por aquelas águas E eram águas que davam no tornozelo Mas a medida não para aí Ele mediu mais mil côvados E agora eu passei E as águas davam no joelho Ele mediu mais mil Dava nos lombos E quando ele mediu mais uma porção Eram águas que já não dava mais Para passar Só a nado O que significa pastor Que Deus quer nos conduzir A uma profundidade tão grande E ele não te satisfaz De te ver com água no tornozelo E não te satisfaz De te ver com água no joelho Ele não te satisfaz De te ver com água nos lombos Ele quer que você entre Numa profundidade tão grande Que você perca o controle E deixe que a água te controle Porque enquanto eu estou com água No tornozelo Eu tenho controle Eu estou pisando No joelho também No lombo também Mas quando chega na hora De que é águas que só dá Para passar nadando Significa que agora é a correnteza Que me conduz Eu não tenho mais controle E é isso que Deus quer de nós Ele quer que você chegue A um ponto de profundidade Que você não tenha controle de nada Mas que o Espírito Santo Te controle em tudo Que Ele controle Teus pensamentos Que Ele controle A tua conduta Aleluia E as tuas ações Mas já que nós estamos falando De profundidade Lucas capítulo 5 Jesus vê dois barcos na praia Pescadores desse Estão lavando as redes Jesus escolhe um barco E entra Pedro Até então Pedro Não seguia Jesus Aí Jesus fala assim Pedro, por favor Afasta um pouquinho da praia Que eu preciso pregar Para essa multidão Porque a Bíblia diz Que a multidão Estava o apertando Porque queria ouvir Ah Você não sabe do texto A multidão apertava Porque eles queriam ouvir A palavra Irmãos Eles não estão Apertando Jesus Porque quer ver Sinal, cura, prodígio e milagre Essa multidão aqui Está apertando Jesus Porque eles estão Famintos pela A palavra Hoje é curto da palavra Se você não veio aqui Com fome de palavra Está errado Aí Jesus Afasta Pedro, afasta E ele prega Depois que ele prega Ele fala para Pedro Pedro, pega o barco A rede E vai para o mar alto E no mar alto Você lança a rede Para pescar Opa Jesus não deixou Sombra de dúvida Ele não falou assim Pedro, lança a rede Para ver se pega alguma coisa Ele falou afirmando Pedro, lança a sua rede Para você pescar Uma coisa é lançar a rede Sem ele estar no barco Outra coisa é lançar a rede Quando é ele que diz Lança a rede É diferente Uma coisa é quando eu faço Tendo as minhas habilidades em vista Outra coisa é quando eu faço Sabendo que com as minhas habilidades Deu tudo errado Mas quando ele libera a palavra Eu tenho convicção Que alguma coisa pode acontecer É diferente Aí Pedro fala assim Senhor Porque tu mandas Eu vou lançar a rede Irmão Eu não sei o que foi Que Pedro ouviu No barco Próximo à areia Mas o que Pedro ouviu No barco Próximo à areia Mexeu tanto com a fé dele É como se eu estivesse dizendo Eu nem sei quem é ele direito Mas porque ele está mandando Depois do que ele pregou Eu vou lançar a rede Pode até ser no deserto Vai dar peixe Porque foi ele que falou Pedro vai com o barco Para o mar alto Mar alto significa Águas profundas E é sobre isso Que eu queria falar Usando esse texto Por que pastor? Porque no raso Pedro ouviu No raso A fé de Pedro Foi edificada Mas se Pedro Quisesse viver Milagre Se Pedro Quisesse viver O que Deus Havia liberado Na palavra Ele não podia Ficar no raso Ele tinha que ir Para águas profundas Está entendendo Que Deus está falando Aqui com você Nessa noite Deus está dizendo Para você No raso Irmão Na superfície No lugar raso É lugar de você Ouvir Aprender Ter a fé edificada Mas se você Quer viver O extraordinário Com Deus Ele te convida Pega o barco Pega a rede Mesmo dando tudo Errado Na noite passada Faz águas profundas E lança a rede Que você vai desfrutar De tudo O que Ele tem Para você Oh glória Não tem como Viver o extraordinário De Deus Em água rasa Irmão Ele nos convida Águas profundas Pastor Mas qual foi O extraordinário Do texto Irmão Pedro passou a noite De frustração De desânimo Você conhece o texto E agora Quando Pedro Lança a rede Depois da noite toda Pastor Ricardo Lança a rede Puxa a rede Lança a rede Puxa a rede Rede vazia Rede leve Nada de peixe Agora Pedro vai Obedecendo a palavra Lança a rede E a Bíblia diz Que quando ele puxa Ele não dá nem Para puxar mais De tanto peixe Que tinha na rede E eram grandes peixes O que isso significa Pastor Eu não sei se você já teve A oportunidade de mergulhar No mar Quando você chega na praia Você já foi na praia A maioria aqui Você olha no mar E vê aquele mar bonito As ondas balançando O mar agitado Às vezes balançando O mover das águas É bonito não é? A praia A vista do mar Mas e se eu te falar Que a verdadeira beleza Do mar Não está na superfície Está nas águas profundas É lá que você vai ver Coisa que você nunca viu Porque antes você estava Na superfície Agora você está Em águas profundas Está entendendo O que Deus quer para nós Nesta noite? Ele quer nos despertar Para que nós tenhamos O entendimento De que Ele não nos quer Em águas rasas Ele não nos quer Apenas olhando na superfície Não Deus quer te conduzir A uma profundidade Tão extrema Tão extrema Tão extrema Que você vai começar A ver coisa Que os seus olhos Nunca viram antes É o que foi dito Em Jeremias 33, 3 Clama a mim E eu vou te responder E eu vou te anunciar Coisa grande Coisa firme Que você nunca viu Nunca passou Na sua imaginação No seu entendimento Ô Glória Quem vai entrar comigo Nas águas profundas Quem vai? Quem está disposto? Quem está disposto A navegar em águas profundas E mergulhar um pouco Mais fundo Aleluia 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 Irmãos Nós precisamos Resgatar Esse sentimento Por Deus Nós precisamos Resgatar O amor Por Deus A paixão A paixão Por Deus Eu estava ouvindo O pastor Elias Torraldo Ministrar E ele deu uma ilustração Na verdade ele falou Algo na palavra Que aquilo mexeu Com a minha alma Também Ele disse assim Você pergunta Para um crente O que que motiva Ele a ir para o céu Aí um diz assim Ah é porque lá Eu vou ver Fulano Meu parente Limita em tanta pouca coisa Ah não Porque lá Diz que as ruas São de ouro Eu tenho um lugar Preparado por Deus E isso E aquilo E aquilo E aquilo E aí A resposta que a pessoa Deveria dar Não deu O que que te motiva A ir para o céu A resposta deveria ser Eu quero ir para o céu Porque o meu Jesus Está lá Eu quero ir para o céu Porque assim como os discípulos Tiveram a oportunidade De ver ele face a face De conversar com ele De abraçar ele De tocar nele Eu também quero tocar No meu Jesus Eu quero ver a face dele Eu quero estar do lado dele Aleluia Se para ir para o céu Essa deveria ser A nossa motivação Vim para o culto Não pode ser diferente Sair de casa Para vir para o culto A nossa motivação Deveria ser Eu vou lá Porque eu sei Que Jesus Vai estar lá E se ele vai estar lá Por mim Ele pode fazer alguma coisa Mas se nós não resgatarmos Essa paixão por Deus Voltar o coração Para a pessoa de Deus Nós vamos continuar Vivendo essa vida Do jeito que a gente vive E aí às vezes Numa mesmice de sempre Alguns dizem assim A nossa geração É saudosista É ou não é? Muitos afirmam isso Nossa geração É muito saudosista Fica vivendo Dos tempos que passou Das experiências que passou Do que aconteceu lá atrás E nessa semana Eu estava meditando nisso E Deus falou no meu coração Se essa geração de hoje Não buscar a minha face Com toda intensidade Com toda entrega Com toda busca Com toda profundidade Amanhã A geração de amanhã Nem saudosista será Porque não terá Experiências para contar Da nossa geração Então não veja Ser saudosista De uma forma ruim Totalmente Não Se nós somos saudosistas É porque no passado Ele fez muitas coisas Aleluia No passado A nossa geração passada Viveu coisas extraordinárias Aí eu te pergunto Seu Deus mudou? Não O mesmo que fez lá atrás Ele também pode fazer hoje Oh glória Mas a entrega Mas a entrega A busca A sede A fome Tem que ser a mesma Então para que a nossa geração futura Não tenha condição de dizer Pelo menos Que são saudosista Vamos agir hoje Vamos obedecer O que está escrito aqui Para o anjo da igreja de Erso Vamos lembrar Aleluia Aonde foi que nós perdemos O primeiro amor Vamos resgatar As primeiras obras Vamos orar mais um pouquinho Vamos ler Bíblia Mais um pouquinho Vamos consagrar mais um pouquinho Muita gente já nem sabe mais Do que é que é jejum Irmão Aleluia Mas se nós resgatarmos Essas disciplinas espirituais Deus fará por nós Coisas extraordinárias Aleluia Aleluia Oh glória Eu estou vendo pelos olhos da fé Pessoas se levantando nessa noite Dizendo Eu ouvi aquela palavra Ela queimou no meu coração E eu não aceito mais ser o mesmo Que eu era até aquela palavra A partir de hoje Eu quero ser diferente Eu quero buscar mais Orar mais Consagrar mais Ler mais Aleluia Porque Deus tem mais Para a minha vida Oh glória Se eu conseguir te encorajar Buscar mais a Deus Nessa noite Eu já estou satisfeito Sabe porquê? Pastor Ricardo Quando a gente resgatar A paixão por Deus Nós deixaremos de fazer Por obrigação Faremos por paixão a Deus Aí eu vejo algumas pessoas Dizendo assim Nossa está tão cansativo Eu trabalho Tenho a obra E tenho que reger Tenho que ensaiar Para reger Tenho que ensaiar Para cantar de noite Ah tem que orar Tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo Tenho que visitar Irmãos Essas coisas Só se tornam Peso para nós Quando nós estamos Fazendo meramente Por obrigação Por dever do chamado Não pode ser assim E Deus falou comigo Quando nós Ou quando vocês Resgatarem a paixão Por mim Vocês vão ver Que tudo se tornará leve Vai ser um prazer Sair para visitar Vai ser um prazer Você está ensaiando O hino Duas horas para cantar Dez minutos à noite Mas você vai ver Glória de Deus descer Você vai ver A presença de Deus reinar Aleluia Quando deixa de ser Por paixão Passa a ser Por obrigação E não pode ser assim Eu dei ênfase aqui Na leitura Do capítulo 2 Versículo 3 No final que diz assim No versículo 3 Você Trabalhou Diz no versículo 2 Trabalhou Lutou Labutou Fez isso Fez aquilo E sofreste Tem paciência Trabalhaste pelo meu nome E não te cansaste Ele fez tudo isso Então eu vou falar Então eu vou falar Ah mas está tão difícil Fazer isso Fazer aquilo Eu tenho que abrir mão É isso mesmo Evangelho é isso É abrir mão de uma coisa Em prol do reino de Deus Aqui Deus vai te honrando ali Aleluia Mas deixa eu te dizer uma coisa O que você está precisando Não é parar Ah vou parar Estou cansado Não O que você precisa Não é parar O que você está precisando É se apaixonar De novo por Deus O que você está precisando É resgatar de volta Aquele primeiro amor Aleluia Que não precisava Nem pastor Fazer escala Você diria Pastor estou lá Porque eu vou adorar a Deus Eu vou glorificar a Ele Jesus vai estar lá Precisava nem o obreiro Nem o pastor Colocar seu nome O desejo fluia A glória Automaticamente Aleluia Ah como eu queria Que Deus gerasse No nosso coração O que o salmista diz No salmo 42 No versículo primeiro Que diz assim Assim como a coça Suspira Pelas correntes Das águas A minha alma Tem sede De ti A palavra suspira Ali é anseio Ele está dizendo Assim como a coça Deseja Se refrescar Nas águas Beber da água A minha alma Também tem sede De ti Que essa sede Seja gerada Em nossos corações Nessa noite Aleluia Que seja uma sede Insaciável Pela presença de Deus A ponto de você Abrir mão De tudo Como fez E disse o apóstolo Paulo Em Filipenses Capítulo 3 Ele disse Eu tenho tudo isso Como perda Só porque eu conheci A Cristo Agora presta atenção Eu citei aqui Que o trabalho É importante E Deus não vai Tornar inútil O trabalho Pelo contrário O que ele quer de nós Não é que nós deixemos De trabalhar E viva só de amor Não Ele quer que a gente trabalhe Mas coloque o coração No que a gente está fazendo Lembra de Marta e Maria Quando Jesus entrou na casa Marta ansiosa Fadigada Vou servir Vou fazer isso Aí Maria Desde o momento que Jesus entrou Foi para os pés Aí vem Marta Senhor não te importa Que a minha irmã Me deixa servir Só Jesus falou para ela Ô Marta Você está ansiosa Você não está só ansiosa Você está cansada De muita coisa Uma só é necessária E Maria escolheu a boa parte Que não será tirada Tem gente que pensa Que Jesus está inutilizando O serviço de Marta Dizendo que não é necessário Não é isso Quando ele disse Que ela escolheu A melhor parte Ela escolheu a parte Mais importante Porque não basta Servir, 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 servir Servir Mas não tem um tempo Para atar os pés Daquele que é O dono da obra Aí a minha preocupação é Será que eu estou fazendo a obra Sem agradar o dono da obra? Será que eu estou fazendo a obra Mas não estou tendo um relacionamento Com o dono da obra? Está errado, irmão Ô Glória Tem alguém aí? Nós precisamos nos apaixonar De novo por Deus Já estou encerrando Sabe por quê? Quando nós estivermos Apaixonados de novo Por Deus Aminadab Nós teremos a plena convicção E a segurança De dizer Como disse O profeta Abacuque No capítulo 3 Ainda que a figueira Não floresça Não haja fruto na vide Produto da oliveira minta As ovelhas Sejam arrebatadas Dos currais Não haja nada Ele está dizendo Ainda que tudo esteja desfavorável Isso não muda quem eu sou Sou glória Quando nós nos apaixonarmos De novo por Deus Nós poderemos dizer Né, Wellington? Como Sadraque, Mesaque e Abednego Em resposta O rei Nabucodonosor Ele disse Ó rei Deixa eu te falar uma coisa Se Deus nos livrar da fornalha Amém Mas se ele não livrar Fica sabendo, rei Nosso coração não se prostra Diante da imagem Quando fomos apaixonados por Deus Nós diríamos como Esses três jovens disseram Em outras palavras Estavam dizendo Se ele livrar Glória a Deus Se não livrar Glória a Deus Por quê? Porque se ele não fizer nada Isso não muda quem ele é E nem muda quem nós somos Ele continua sendo nosso Deus E o nosso coração Continua sendo dele Aleluia Oh glória Aleluia Quando formos movidos pela paixão Nós diremos como disse Jó Foi Deus que deu Foi Deus que tomou E isso que agora está acontecendo Não muda meu coração Ele ainda é adorador E ele diz bendito seja o nome do Senhor Deus quer que você se apaixone por ele Numa paixão intensa Que te faça desejar Deus Todo tempo Em todo momento Em todas as circunstâncias da sua vida Deus quer que você se apaixone por ele De uma tal forma tão intensa Que faça você ser fiel mesmo Em meio a prova Que faça você manter um coração adorador Mesmo diante de uma fornalha Aleluia Oh glória Oh glória Porque coração apaixonado As circunstâncias negativas Não altera o coração nele Ele quer Ele deseja Ele anseia Ele espera Oh glória Oh glória Lembra-te De buscar Não adianta a gente ficar aqui Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Mas você não move uma palha Para poder buscar mais Deus está dizendo Não é isso o segredo Davi disse uma coisa Eu pedi Eu vou buscar Eu quero habitar todos os dias Quero contemplar a formosura do Senhor Todos os dias Aleluia Isso fala de continuidade Não dá para ser uma busca momentânea Ah hoje na segunda eu vou buscar Mas na terça não vai no curso de ensino Não vai no ensaio Não participa do curso de duração Buscou só na segunda Não está Está ruim Está pouco Deus está dizendo Tem que ser continuamente Eu busco hoje Amanhã eu busco mais Eu busco amanhã Depois eu busco mais Aleluia E aí quanto mais eu busco Mais eu tenho É como o altar lá em Levítico A ordem era Tira as cinzas do altar Para colocar uma lenha nova Por quê? Porque o que queimou ontem Não serve para queimar mais hoje Tem que ser algo novo Ontem você estava lá na filial Adorando a Deus Mas a adoração de ontem Foi para ontem Hoje você tem que prestar a Deus Um novo culto Uma nova adoração Uma nova entrega Tem que tirar a cinza do altar E colocar um novo Uma nova oferta a Ele Aleluia Oh glória E eu quero que você saia daqui Com isso em mente O seu culto vai depender de você Aleluia Quanto mais você entregar Mais Deus vai fazer no ambiente Mais Deus vai mover as mãos Aleluia Eu quero orar pela sua vida Fica de pé por favor De calavassuri Micalavasséria Oh Nere Micalavassia Ramando Que mandara Sori Micalavassuria Oh Aleluia Tem gente que entendeu O que é a entrega Aqui nessa noite Aleluia Tem gente que já quebrou A tampa do vaso Já derramou o perfume Aleluia Pode até ser que tem alguém Dizendo É desperdício Mas você está entregando tudo Oh glória Aleluia 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 Essa busca tem que ser com intensidade Com verdade Se é para voltar para buscar o primeiro amor Vamos voltar com tudo Aleluia Se é para voltar a praticar as primeiras obras Vamos praticar elas com amor Com zelo Com dedicação Com paixão Glória Couve a sua cabeça Espírito Santo de Deus A tua palavra foi ministrada Senhor E nós ouvimos a tua voz nos convidando A nos apaixonar novamente por ti Nós ouvimos a tua voz nos corrigindo Nos fazendo lembrar aonde foi que perdemos o primeiro amor Aquele sentimento de gozo, de prazer, de alegria De buscar a ti De fazer tua obra Nada era pesado Tudo era um prazer Que o Espírito Santo resgate isso em nós Gere isso novamente em nós E que por bondade do Senhor Nós tenhamos a condição de voltar De nos lembrar De praticar as primeiras obras Afim de que a tua obra O teu nome seja glorificado A tua obra seja edificada O reino cresça E o nome do Senhor seja glorificado Então eu te peço Espírito Santo Gera esse sentimento em nós Gera essa paixão em nós Para a glória Para a glória Do teu santo e poderoso nome Quem crê nessa palavra Dá um glória a Deus aí Aleluia Aleluia